A descrição de alguns elementais fala que eles ensinam o mago, como se dá esse ensinamento na prática? Bom, na verdade não são só os elementais, tem várias outras entidades que ensinam os magistas, geralmente entidades não nascidas, aquelas entidades que não podem incorporar para te ensinar pessoalmente, então além dos elementais a gente poderia citar também os anjos, daimons da goétia, inteligências planetárias, entre várias outras categorias de espíritos que a gente pode estar fazendo um ritual, evocando, conjurando, e geralmente esse processo de ensino se dá de três formas, de três principais métodos, vou falar individualmente aqui um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro método seria o método onde você aprende diretamente com a entidade, ou seja, você faz um ritual, você realiza uma conjuração, e durante o tempo da conjuração, de uma hora ou mais, você vai conversar com a entidade, tirar suas dúvidas, ela vai te explicar, vai te orientar, vai te ensinar sobre determinados assuntos que estejam dentro das expertise dela. É bom lembrar que esse método, ele depende que o magista, que o operador da conjuração, ele tenha uma mediunidade desenvolvida, muito bem desenvolvida, a ponto de ele poder ter uma conversa fluente, espiritualmente falando, com a entidade. Se o operador não tiver uma mediunidade que permita essa conversação fluente, esse método não vai ser um método tão funcional assim. O segundo método que ainda também envolve e necessita de uma mediunidade bem desenvolvida, é quando o espírito, ele concede um espírito familiar ou um espírito legionário, né, dentre os outros espíritos auxiliares que ele rege, e move um desses espíritos legionários, desses espíritos auxiliares, para te ajudar no teu dia a dia, na tua rotina de estudos. Então, é uma entidade de hierarquia menor, mas que possui também acesso ao mesmo conhecimento que a entidade principal possui, e ela vai ficar ali no seu dia a dia te acompanhando, meio como se fosse um professor particular mesmo, nos seus momentos, nas suas horas de estudos, ele vai parar e vai te acompanhar, e vai te ensinar, vai te instruir, vai te dar orientações de maneira geral, mas lembrando que isso também precisa que o operador, que é o Magista, tenha uma mediunidade fluente o suficiente para poder receber ali, né, de maneira direta os ensinamentos que estão sendo passados. O terceiro e o mais comum, que esse não depende exatamente, né, de que o operador, ele tenha uma mediunidade 100% fluente, é o trabalho ao nível de PCQ. Então, a grande maioria das entidades, anjos, elementais, inteligências planetárias, as Diamonds da Goetia trabalham muito nesse processo onde eles aplicam a energia dele de modo a trabalhar na sua mente, na sua psique, expandindo as capacidades da sua psique de absorver, compreender e assimilar determinados assuntos. Então, quando você pede para um espírito da Goetia, por exemplo, ou um anjo, um arcanjo, que ajude você a dominar ou aprender um idioma, por exemplo, eles vão fazer trabalhos energéticos no seu plano mental, para que o seu plano mental fique mais aberto, ele fique mais propenso a memorizar, raciocinar, absorver e assimilar conhecimentos de maneira geral. Então, esse terceiro método é o mais comum, porque, novamente, ele não precisa que você tenha uma mediunidade 100% desenvolvida para que esse trabalho intelectual possa acontecer. Então, os ensinamentos vêm, mas os ensinamentos vêm através de intuições, através de insights e através dessa abertura da nossa mente, onde o nosso plano mental fica mais suscetível e mais favorecido para compreender, assimilar e absorver os conhecimentos, conforme eu mencionei anteriormente. Então, esses são os três métodos mais comuns, geralmente.